Faísca, quando dois corpos se chocam e produzem atrito na medida suficiente do caos. Quando duas histórias se enrolam e transformam encruzilhada em morada. Quando duas ideias se olham chocadas pela primeira vez e decidem cruzar. Quando dois pontos de vista entendem que devem ocupar juntos o mesmo novo lugar. Faísca é sinal de união e conflito, de brilho guardado em potencial, de desejo até então adormecido. Faísca é o que acontece quando a parte mais sábia de você já está pronta para acordar. Por que gerar faísca é raro? Porque compatibilidade é calor irresistível, impossível ignorar. E o mundo seria só fogo se qualquer choque tivesse o poder de encantar. Faísca só vem quando ambos os corpos sabem muito bem viver e criar.